Coisas doces PICANTES 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 Hoje eu tenho festa de quintal Lá na farra do picante Dias Rodrigues convocou E a malta confirmou E chegando no salão Encontro uma dama picante É a Maria do B.O. A rainha do Q.O. Lhe convido para dançar Meu mano Lisboa se assustar Chameu e vai com calma Que essa dama da basula Cheio meu mano Tá me confundir Tá a pensar só você né Mas quando ela me agarrou pai Me apertou um coche Comecei a temerê Me jingou com gostou Comecei a soarê Mas o mambo tava embora É que é o mambo tava embora É que é o mambo tava embora É que é o mambo tava embora Desculpa lá, desculpa lá Eu sei que errei, mas eu vou falar Eu sou teu banco, baby E não me vou calar Ouve lá, ouve lá Não dá pra esquecer as bandeiras que eu já dei Mágoas, feridas que eu te causei Agora é só tu e eu Não tenho mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar O nosso amor tem meu laço É só pedis que eu faço De ti não me canso Baby Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor tem namora Nossa braço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor tem namora Nosso abraço tem cola Tu és a mãe grande, a dona do broto A protagonista da minha novela Esquece as novinhas, o homem é teu Meu coração já escolheu a mais bela Mais um é igual a nós Nunca mais ficaremos sós Baby, eu vou te amar Por aí dentro dos leisões Não tenho mais ninguém Baby, eu vou te amar E tu vais me amar A nossa morte é meu laço É só pedis que eu faço De ti não me canso Baby, eu vou te amar E tu vais me amar E tu vais me amar E tu vais me amar Tu és meu whisky cola Nosso amor tem namora Nosso abraço tem namora Nosso abraço tem cola Beijo na boca Tu és meu whisky cola Nosso amor tem namora Nosso abraço tem cola Tem cola Tchau 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 Tchau